Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Ninha Campos, adestradora de cães e você está no canal da Cão em Foco Educação Canina e hoje eu vou contar pra vocês algumas curiosidades sobre a raça American Peach Bull, o Terrier tão amáveis e tão odiados, né? Uma raça polêmica. Vamos conhecer melhor esses esportistas? Depois da vinheta! O nome completo da raça é American Peach Bull Terrier e se abrevia APBT O registro da raça gera polêmica Ele não é reconhecido pelo órgão internacional FCI Aqui no Brasil, quem emite pedigree nacional para ele é a CBKC e existem alguns criadores que utilizam esse pedigree por ser reconhecido nacionalmente Mas existem mais duas organizações que registram a raça internacionalmente A UKC, United Kennel Club e a DBA Os pedigrees dessas duas organizações são reconhecidos internacionalmente Então vai de cada criador escolher qual que é a melhor pra ele A raça tem muita energia e exige muito do seu dono Não tenha um pitbull se você não tiver tempo e energias suficientes para suprir as necessidades de exercícios da raça Pitbull entediado é destruição em massa Se você não gastar a energia do seu pit e não der a ele desafios durante o dia, ele destruirá sua casa e será muito difícil lidar com os picos de energia. Sua mandíbula é muito forte e em poucos minutos ele pode destruir seu sofá, suas cadeiras, sua parede. Em contrapartida, se ele gastar energia ele será um cão fabuloso, brincalhão, amoroso, companheiro, saudável, fiel e muito amigo do seu dono. Um pit feliz é a coisa mais linda de se ver. O sorriso do pitbull é inesquecível. Opa! Desculpa, cortei seu vídeo. É rapidinho, é só para pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilha para os seus amigos, ativa o sininho e pede tema aqui embaixo, comenta, se comunica, tá bom? Pode continuar assistindo. Os machos, eles pesam entre 15 a 27 quilos e a sua altura entre 45 a 53 centímetros na cernelha. E as fêmeas pesam entre 13 a 22 quilos e sua altura entre 43 e 50 centímetros. O pitbull se dá tão bem com crianças que é conhecido como cão babá. É um ótimo cão para o seu filho, principalmente se ele for adolescente. Se for muito novinho, precisa de supervisão, não é indicado deixar a criança sozinha com ele, porque ele pode machucar sem querer. É uma raça muito forte. Existem alguns livros sobre a raça aqui no Brasil. O primeiro deles, e mais antigo, é o American Pitbull Terrier, Desfazendo Mitos e Preconceitos, do autor Peter Cazod. O outro livro é um pouco mais novo, é a terceira edição, Pitbull, American Pitbull Terrier, onde fala sobre criação, treinamentos, cuidados, reprodução, comportamento, doenças, do Márcio Infante Vieira. Sabia que existem várias celebridades que amam o Pitbull? Eu vou citar apenas algumas delas. Jimmy Fox, ele é um assíduo defensor da raça. Jessica Alba, e ela tem uma Pitbull chamada Bowie. Kevin Bacon e sua Pitbull chamada Lily. Rachel Bilson e Adam Broad, que eles compartilham a guarda da Pitbull Penny, entre muitos outros. E agora uma super novidade pra vocês. Em 2017 foi divulgado um filme sobre a raça Pitbull. O filme se chama Chance. É o nome do cãozinho protagonista, e é uma animação para reflexão sobre as lutas entre os cães. Promete fazer muita gente chorar. Ele ainda não foi lançado, pelo menos aqui no Brasil, nós não estamos sabendo de nada. Se você tiver informações sobre esse filme, passa pra gente, porque nós estamos ansiosíssimos para assistir. Então é isso pessoal, um grande beijo, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!